Olá, tudo bem? Eu sou Márcio Moreira e você está assistindo a mais uma aula produzida pelo Instituto Alden 4. Dois autores, chamados de Cautili e Deise Vosca, eles eram, na verdade, um casal, são, na verdade, um casal de analistas do comportamento. Eles queriam verificar se essas consequências ambientais, esse falar e esse tocar do pai, aumentariam a frequência dos chutes que o bebê dava dentro da barriga da mãe. A segunda etapa da pesquisa, a segunda fase, foi da seguinte forma, toda vez que o bebê chutasse, o pai colocava a boca próximo à barriga da mãe. No segundo minuto não foi registrado nenhum chute, no terceiro minuto foi registrado a ocorrência de um chute e aqui termina os termos, os termos aí da característica da análise do comportamento. Bom, primeiro a definição formal aqui, o que que é reforçamento? Segundo, voltando aqui ao gráfico, aos resultados, né, só para vermos novamente aqui, esse aumento ali na frequência do comportamento, que é apresentar os pontos contingentemente aí ao comportamento estudar, aumenta a frequência do comportamento estudar, né, e pontos, pelo menos em uma sala de aula, não tem nada, são dados para obter a linha de base, né, quer dizer, antes de qualquer intervenção precisa saber quanto tempo ele fica estudando, para saber se vai aumentar ou se vai diminuir após a intervenção. Podemos observar aqui, durante a linha de base, nas sessões ali de 1 a 6, o Filipe ficou, ele ficava estudando durante a aula algo entre 20% de comportamentos que caracterizam o quadro de esquizofrenia, são as falas bizarras, né, as falas esquizofrênicas, as falas psicóticas, de maneira geral, essa segunda parte mostra os resultados da fase de intervenção na qual a psicóloga dava atenção só para as falas apropriadas.